A CIDADE NO BRASIL Os pássaros querem dar capo dos porcos, tanto como tu queres ir para casa sem ter PC E tu querem os episódios de Angry Birds, tanto como tu queres que cheguem às próximas férias Angry Birds, segunda à sexta às 20h45 No Panda Kids Tenho uma missão ultra secreta O detetive tem mais gadgets do que cérebro, está de volta Vai, vai, localiza, Quimby Gadget Com novas missões Terríveis vilões Põe os olhos nisto E as mesmas confusões Inspector Gadget, nova temporada Estreia 26 de Fevereiro, às 20h15 No Panda Kids Viajámos por todas as regiões As jornadas estão a chegar ao fim E já sentimos saudades de Ash e Pikachu Por favor, cuidem-se enquanto eu estiver fora Mas antes de nos despedirmos do novo mestre Pokémon Vou iniciar outra jornada Vamos viver as suas últimas aventuras Lúcia! Podemos ir a todo lado Pokémon Jornadas Supremas a Série Segunda à sexta às 21h30 Divirtam-se muito No Panda Kids No Panda Kids No Panda Kids Um bebê com um mau feitinho É uma das obrigações de um chefe Que fala Dá ordens e peste fato Isto é sede italiana Não é um bebê qualquer Podes continuar É o boss do Panda Kids Sou um chefe bebê Nereço uma espelha dourada Vamos lá aos negócios Boss Baby Back in Business Segunda à sexta às 19h30 No Panda Kids Vocês estão prontos para a Battle Royale? Uma nova era de duelos Está prestes a começar E vai ser tão boa Como o piscopo de batatas fritas Yeah Hey, sabes que horas são? E o G07 Temporada 2 Segunda à sexta às 21h No Panda Kids Escolhi a vossa nova missão Vais descobrir o que significa ser um verdadeiro herói Onde existe uma emergência Existe em Rescue Box Em novas aventuras mecânicas Com a equipa mais tecno-fantástica do mundo Ao vosso dispor Transformers Rescue Box Hoje às 22h30 No Panda Kids Olhe a música O mês mais pequeno do ano É grande Vê televisão? Tomeu Prepara as pipocas Para a trilogia dos heróis mais legotásticos Estou sempre um passo à frente E desmontáveis do cinema Que vixe! A legomania vai começar Oi, Mábia Cidade Mábia! Batman! Agora ele se vai! Boa, boa! Ai, santo morcego Hipocas Time Domingos às 13h30 Terminei No Panda Kids A seguir no Panda Kids Não estou para ninguém Boss Baby Sou Boss, 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 Baby, Boss The Boss Baby Back in Business SG Kids Tenho uma missão ultra secreta O detetive que tem mais gadgets do que cérebro Está de volta Vai, vai, localiza Quimby Gadget Com novas missões Terríveis vilões Põe os olhos nisto E as mesmas confusões Inspector Gadget Nova temporada Estreia 26 de Fevereiro Às 20h15 No Panda Kids Bruta Feroz Sapos da Morte Bem-vindos ao primeiro desafio Eles não têm nada em comum Mas têm um objetivo que os unem Receber cerca de um milhão de dólares Último a aguentar seja o que for Com fradas mais loucas Desafios mais perigosos Sem regras e se já até à loucura Comer pimentos picantes Enquanto um minuto injoram Vence esta competição feroz Desafio mostradores Já os fiz a todos Preparados para o desafio Vencem isto A ilha dos desafios Hoje às 20h No Panda Kids Os porcos querem roubar os ovos Tanto como tu queres que toque para o intervalo Os pássaros querem dar capo dos porcos Tanto como tu queres ir para casa sem ter PC E todos querem-nos episódios de Angry Birds Tanto como tu queres que cheguem às próximas férias Angry Birds Segunda à sexta às 20h45 No Panda Kids Vocês estão prontos para a Battle Royale? Uma nova era de duelos está prestes a começar E vai ser tão boa Como um pássaro de batatas fritas Yeah! Ei! Sabes que horas são? Cala hora do rato! UGO 7 Temporada 2 Segunda à sexta às 21h No Panda Kids Tanto como tu queres ir para a Battle Royale?